Olá, amigos do meu canal do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Joana. Pessoal, primeiramente eu quero desejar pra vocês um feliz ano novo, que hoje é o dia 1º do ano de 2020, e eu tô gravando um vídeo aqui pra vocês de arroz com pequi, pessoal. Esses aqui são os pequis, eu comprei esses pequis, aqui na roça tem, no sítio, mas ainda não estão bons, não. Ainda não estão caindo, não. Eu vou estar fazendo hoje pra vocês, esses pequis não estão muito bonitos, não, mas eu tava com vontade de comer o arroz com pequi. Vamos lá fazer o arroz com pequi. Vou colocar primeiro eles aqui pra frio ver a água. Pessoal, é uma receitinha simples de comida mineira, pessoal. Eu sempre faço coisas simples aqui na minha casa, porque eu gosto de uma comida tradicional, comidinha simples. Daqui a pouco eu vou voltar mostrando pra vocês o arroz, porque tem que esperar ferver agora. Eles dão a cozinhada primeiro pra depois, quando eu fiz no arroz. Aqui eu tô fazendo um arroz simples, que é um arroz branco, porque o meu marido não gosta, não come arroz com pequi. Ele não gosta de pequi. Ó, pessoal, eu vou usar uma concha de óleo. Vou colocar um pouquinho aqui. Pra completar a concha que não tava cheia, não. Aí, uma concha de óleo. Deixa esquentar lá. Coloca um pouco, assim, de toqueiro para o arroz, para o arroz branco. E aí, um cachorro vai passar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto